olá coxinhas eu sou juque para mais um dele vlog animal radical na escola oi gente tudo bem vocês? já ta o que você sabe com esse animal e é teu? hã? é teu esse animal? é é peguei comprei outra no pet shop não achou na rua não? comprei vocês querem gente? não 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 obrigada obrigada luiza pare de sonhar no espelho vai quebrar véi tô falando que não vai subir aula porque vai ter um negócio que todos os terceiros anos vão ter que participar não vai ser sacanagem eu só vim hoje porque eu achei que ia sair seco eu também é triste hoje por que? bora jogar truque então ai meu deus que vida horrível bora vagabundar então ai bora falar com o Silênio oi tio eu tava vendo o vídeo da gente quando a gente gravava em 2017 putz grila pô a gente passava muita vergonha não que a gente não passe né uai a gente tá indo no banheiro mas a gente tá indo no banheiro uai não deu tempo de ir no banheiro oi tá fumando não não estou apontando uma arma pra você nojo é o que? é o que? você é muito perdida? você falou que não é muito perdida você concorda? Eu também concordo. Foi o que entende quando acaba parou. Desfaça, desfaça. Mas não, você foi jogar arroz na Luana e voou no Peba. Aí o Peba voltou pra trás e começou a brigar com a amiga dele. Ou seu comédio, ou seu comédio. Passou a luz da cabeça da Luana, velho. Olha que a má gente. Pela coisa, eu voo assim, foi direto pra próxima menina. Lá no Maranhão, peguei o sol e voltei. Pelo amor de Deus. Oi gente, tudo bem? Oiê. E tu também, gordinho? E tu também? Essa que tu ficou ostentando? Pô, ela é muito massa, hein? Não acredito, velho. Agora que eu vi o quanto eu sou gostosa. Gente, cheguei aqui em casa que agora estou sozinha. E agora eu vou ali no shopping que eu marquei de comprar um celular usado, um iPhone, com uma pessoa lá na OLX. Então eu vou lá comprar. Espero não ser sequestrada. Quem quer querer me sequestrar? Se me sequestrar pra pedir dinheiro, tá ferrado com a minha família. Vou vestir qualquer roupa aqui. Eu não tô achando meu sutiã. Eu já não tenho peito. Imagina esse sutiã. Fica só um negócio liso aqui. Minha mãe, cadê meus peitos? Cadê meus peitos? Cadê o quê? Seus peitos? É. Beijo, achei. Licença. Eu vou pôr meus peitos. Gente, isso me lembra. Eu tenho gente que me perguntando se eu tenho vontade de pôr silicone. Eu não tenho, gente. Eu uso do tamanho do meu peito, mas eu adoro o tamanho do meu peito. Não gostaria de ser maior. Acho perfeito o tamanho do meu peito. Por quê? Eu mal aguento me carregar. Imagina carregar eu e mais duas bolotas gigantes grudadas em mim. Não. É sério. Eu gosto do tamanho do meu peito e eu acho que eu não combinaria com um peixe gigante. Delicinha, hein? Credo. Eu que nem estou me vendo porque essa câmera não tem retrovisor. Esta é minha madre. Lembrando que me pariu. Como é que pode ter gastado assim? Natália, para. Eu vou te filmar para ver se tu para de passar vergonha. Eu vou te filmar com a tua vida. Olha lá, eu quero te filmar, rapaz. Teve outro comentário falando que tu é chata. Ai, se cascar que tá me chamando chata lá lá. Que bonito. Fala que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Eu não quero essa uva mais. Por quê? Porque tá caro. Tá brincando, né? Tá três e pouco. Você falou que lá tava dois? É, mas eu quero achar outra fruta. Qual fruta? Pode ser uma cebola. Não é fruta, sai daí. Que esquisita. Larga que você é besta, minha. Você nasceu esquisita de uma raiz. Pega logo suas uvas. Não, eu não quero nada. Por que você não quer mais uva? Ai, não tem. Você se irritou com o que? Ai, gente, volta aqui. Você vai pegar essas uvas agora. Vamos pegar essas uvas. É sério. É a menor. Mas lá não tá aberto. Mas eu posso ir lá outro dia. Mas eu posso ir lá outro dia. Ô meu pai amado. Tá um real a mais. Vamos logo lá pegar. Tá dois reais a mais. Ah, mas você fora. Fora. Pelo amor de Deus, fora. Você vai fazer a gente em outro mercado agora pra procurar outra uva. Você quer que eu coma uma uva mofada? Ai, minha gente. De novo? Não. Pronto, né? Bora. Bora. Tá todo mundo cortando o cabelo aqui? Hum. Que bonito você comendo uva. Agora você está feliz? Tá dando fogo. Eita, poxa. Parece uma escola. Parece sua escola? Você gostou então? Então, gente. Já estou aqui no outro dia. Enfim. Eu já tinha terminado de gravar o vídeo. Estava tudo certo. Estava vindo agora aqui editar. Porém, quando fui entrar, não sei o que aconteceu. Que corrompeu vários arquivos do vídeo. Tipo, vários. Eu perdi as imagens. Eu indo lá comprar o iPhone. Estou falando com uma pessoa. Deu pegando o iPhone. Deu mostrando o iPhone pra vocês. Mas, enfim. Peço perdão. Estou muito irritada com isso. Por isso, eu vou refazer agora algumas partes. Estou levemente irritada. Levemente exausta. Mas, enfim. Eu comprei o iPhone 6. Não é o 6S. É o 6. 64GB. E ele é usado. Tu é? Tu achou? Tu achou? Eu ia ter dinheiro pra comprar o novo. Engraçado você. Enfim. Eu vou pôr o preço muito abaixo do que o novo. Óbvio, né? Usado. Tipo, muito barato mesmo. Se vocês quiserem saber quanto custou. Comenta aí embaixo. Que eu vou falar no próximo vídeo. Beleza? Eu ainda não tive a chance de conferir certinho se tá tudo ok. Se eu não recebi nenhum calote. Então, você vai saber se eu levei golpe ou alguma coisa assim no próximo vídeo. Que sai quinta. Mas, enfim. Até agora. Pelas coisas que eu já mexi. Ele tá bem ok. Ele tá bem ok. Já baixei vários joguinhos aqui nele. Eu comprei um iPhone. O que acontece? Da minha mãe ele tava dando problema. O celular da minha mãe. Não era um iPhone. Tu achou que minha mãe tinha dinheiro pra comprar um iPhone? Engraçado assim. Ela tinha um celular já antigo. Que tava dando muito, muito, muito problema. E o meu tava com um novinho. Tipo, novinho mesmo. Só que não era um iPhone. Era tipo, não é um uau. Foi por um preço muito bom. Mas ele era muito bom na verdade. Não. Tinha o que reclamar dele. Aí o que acontece? Tava já 50 vezes a minha mãe tá com o celular. E aí eu pensei em comprar um novo pra ela. Só que acontece. O dinheiro que eu tinha nesse exato momento. Não tinha um dinheiro suficiente pra comprar um novo. Tinha pra eu comprar um usado. E pra você que não sabe. Pra quem trabalha com rede social. O melhor celular nesse quesito. Não tô falando que é o melhor celular do mundo. O melhor celular nesse quesito. De quem trabalha com rede social. É o iPhone. Então eu resolvi precisar um preço de iPhone usado. Achei uns em conta. E resolvi comprar um iPhone usado pra mim. E dar um novo pra minha mãe. E aí se um dia assim. Eu tiver dinheiro suficiente. Eu compro um novo. Um iPhone. Eu compro pra minha avó. Eu compro pra minha mãe. E compro pra todo mundo. Eu ainda não tive a chance ainda. De ver se tá tudo certo. Se tudo ok. Com o celular. Só tipo, na hora que eu fui pegar. Ver assim um básico. Ver se tava funcionando a biometria. Se era original. E essas coisas. Se tiver algum problema no celular. Se eu for enganada em alguma coisa. Vocês vão saber no próximo vídeo. No próximo vídeo eu conto pra vocês. Mas enfim. Até agora. Pelas pequenas coisas que eu já mexi. Ele tá o que? Ele é original. A biometria funciona. E o Toots Queen também. Bora ver quem faz o melhor. A melhor manobra lá na cidade. Bora. A gente vai ver agora quem faz a melhor manobra naquele vídeo ali. Agora a Natália. Morreu. 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 Agora vamos ver quem consegue fazer mais pontos na cesta de basquete enquanto pula. Morreu. 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 tinha que ser valida aquela se fizer ganha em E aí E aí Corta, corta, né? E aí Ladruagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra mim, vai lá Opa Agora E aí Ai Oi 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 Oi